Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Val Rodrigues do canal Cinderela de Saulo e hoje eu vim trazer mais um react aqui pra vocês que vocês, graças a Deus, estão gostando dos meus react é muito bom estar trazendo a minha opinião aqui no Icrua pra vocês e de antemão eu queria pedir desculpa pelo áudio porque o meu vizinho hoje está super inspirado, né? daquele jeito então se estiver vazando o áudio vocês me perdoem, tá gente? e hoje eu vou trazer o react do De Volta para o Passado do Fábio Brasa com participação do Hélio Bentes não escutei a música, não faço a mínima noção do que que seja mas antes de tudo se inscreve no canal ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá? e deixa um comentário aqui se você gostou desse vídeo aqui, tá? e também queria pedir pra vocês pra deixarem aqui as músicas que vocês querem que eu faça o react post eu vou fazer uma enquete aqui as mais voltadas, tá? eu vou estar analisando aqui junto com produção produção e também, gente, uma coisa que eu estava analisando aqui é que 80% do meu público não me segue, gente como assim vocês me escutam, comentam e não me seguem? se inscreve no canal aqui, não vai doer o dedo, não vai cair o dedo então deixa aqui, ó aqui escrito, ó nesse botãozinho chato vermelho aqui escrito inscreva-se, me ajuda pra caramba, tá? então vamos para o vídeo e chega de Bromation um, dois, três e... se eu pudesse voltar ao passado voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento daria aos índios válidos conselhos se os portugueses vierem aqui não se enganem com os espelhos e quando a escravidão cruzasse os mares despistaria os bandeirantes pra que eles nunca encontrassem palmares empunharia armas e escudos e ajudaria Antônio Conselheiro a defender canudos avisaria Mandela aguenta firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela mostraria pra Galileu um vídeo do homem na lua e diria isso tudo começou de uma ideia sua se eu pudesse voltar atrás levaria o tratamento da AIDS só pros meus heróis viverem mais marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks no Alabama avisaria pro Madin e Mariana antes de descer a lama se eu tivesse a condição imploraria pra Chapecoense não entrar naquele avião se eu pudesse mudar um instante corrigir os erros de antes o que será que viria adiante? o que será que viria? se eu pudesse mudar um instante o que será que viria adiante? o que será que viria? se eu pudesse voltar ao passado tentaria impedir algum massacre Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki será que se eu denunciasse os terroristas 11 de setembro haveria guerra do Iraque avisaria os Black Panthers, cuidado eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack trombaria o Tupac cantaria Changes, Black President e mostraria uma foto do baraque se eu pudesse matar Hitler antes dele chegar no poder evitaria tanto sofrimento desnecessário mas se eu não pudesse faria questão de dizer pra Anne Frank que o mundo todo ainda vai ler o seu diário e se eu mudasse o passado será que eu existiria? e se eu não existisse? que diferença faria? se eu pudesse saber de onde o vírus viria avisaria o mundo antes que ele virasse pandemia quanto sofrimento em vão quantos mais se vão Sócrates, Jesus, Tuts ou Rutus até quando irmão? os filhos do futuro dizem não nos desapontem somos herdeiros dos erros de ontem talvez eu esteja pensando demais talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui e se eu pudesse voltar ao passado ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir se eu pudesse mudar um instante corrigir os erros de antes o que será que viria adiante? o que será que viria? o que será que viria? se eu pudesse mudar um instante o que será que viria adiante? o que será que viria? se eu tivesse o dom de prever se eu pudesse saber o que iria acontecer se eu tivesse esse poder se eu tivesse o dom de prever se eu pudesse saber o que iria acontecer se eu tivesse esse poder o que será que viria adiante? 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 O que iria acontecer se eu tivesse esse poder Se eu tivesse o dom de prever Se eu pudesse saber o que iria acontecer Se eu tivesse esse poder Se eu pudesse mudar Um cidade Um cidade Um cidade O passado É agora Já parou pra pensar? Hein? O que os filhos do futuro Tirão de nós? Hein? Já parou pra pensar? O passado É agora Uau Gente Peraí Cara Eu nunca fiz isso aqui não Mas eu queria bem escutar de novo Porque Assim São tantos Tantos fatores Pra eu simplesmente abrir a boca e falar qualquer coisa Assim Eu não vou falar qualquer coisa Mas eu quero realmente Ouvir Não só a melodia Sabe? Eu acho que eu escutei alto demais Eu quero escutar a voz Sabe? Eu quero escutar a letra com mais calma Peraí que eu volto E já volto Vocês juntos Então gente Voltei Depois de escutar aqui Algumas outras vezes Por quê? Eu costumo ser um pouquinho polêmica Né? Nas coisas E aí Eu não queria falar De uma forma Que as pessoas não me entendessem É Eu concordo plenamente Principalmente na parte onde Você puder avisar as pessoas Sobre aquilo que pudesse acontecer E se você realmente Pudesse fazer Com que as pessoas mudassem De ideia Mas pra mim De nada Valeria Eu saber Do que pudesse acontecer E não pudesse mudar Né? É A gente erra Aliás A gente errou E erra ainda Com os índios Eu acho que Eles são As pessoas Que mais tinham Que ter espaço No Brasil E não tem A gente erra Acho que Lembra até um pouco Da última música Que eu fiz O react Da canção infantil Onde a gente vê Que o ensinamento Tem que vir Bem lá de baixo Mesmo Bem no início Pra que você possa mudar Alguma coisa Né? E aí ele fala Sobre o Hitler Que eu Se eu tivesse a oportunidade De voltar no tempo E matar Acho que eu mesmo Me mataria Né? Se eu tivesse a oportunidade Mandela E Saber que Os negros Eles têm a oportunidade De serem pessoas Que eles querem ser Que eles almejam ser Sabe? Acho que evitaria Muita coisa Evitaria hoje Tanta guerra A gente tá vivendo Agora um momento Triste, né? Lá nos Estados Unidos Onde um cara Foi morto Por nada Né? E aí a gente Entra no Brasil Onde a gente Lembra sobre Brumadinho Sobre Mariana E eu tava Parei aqui Pra escutar novamente Porque é o que Eu tô falando Não adianta você Puder voltar ao passado Mas não mudar As pessoas Que estavam Naquela situação Porque todo mundo Que agiu Em Brumadinho Que agiu Em Mariana Que agiu Em Chernobyl Eles sabiam do erro Eles sabiam Que aquilo ali Errado E mesmo assim Eles voltaram Milhões de vidas A ralo Então Eu não iria Querer voltar Um tempo Se eu não pudesse Modificar essas pessoas Se eu não pudesse Apagar, sabe? Pegar uma borracha E tirar eles dali Ou fazer com que Eles entendessem Que aquilo dali É errado E que aquilo dali Vai matar Milhões de pessoas Né? Então Eu quis escutar De novo Pra eu realmente Ver se eu Não tava pensando Errado E eu não tô Acho que As coisas Elas tem que vir Realmente Do íntimo De cada um Entendeu? Saber que a gente Poderia voltar Ao passado Pra modificar Alguma coisa É ótimo Mas se a gente Não mudar A educação Se a gente Não mudar A índole Da pessoa De nada adianta A gente mudar E voltar ao passado E avisar Olha Vai acontecer Lá em Brumadinho Vai acontecer Em Mariana Vai acontecer Lá nos Estados Unidos Ou seja Lá onde for Não adianta Então do que Adiantaria Eu voltar ao passado Se eu não posso ter A chance De mudar Se eu continuo Ainda Né? Falando no geral Colocando as culpas Nos maiores heróis Do mundo Como se eles Continuassem Errados Sabe? Não adianta É Eu ter como Voltar É Atrás E avisar O Mandela Que ele poderia Ficar lá Aguentando O filme Mais um pouco E ele saber Que ele seria Um mártir Num divisor De águas Mas ele Continuaria ali Sofrendo Por causa De outras Pessoas Que estão ali Ainda Hereditariamente No poder E trazendo Mortes Em vão De pessoas Negras Por conta De racismo Por conta De nada Entende Gente Então assim Eu gostei Da música Pode ser Que vocês Não vão Gostar Desse react Por conta Do que Eu estou Falando Mas É Não sei Eu fiquei Assim Meio Sem Tipo assim Passar Uma coisa Legal Uma coisa Bonita Sabe? Eu acho Que Essa ideia De voltar Ao passado É muito Complexa Vai muito Além Porque Acho Que é Muito mais Complexa É muito Mais Difícil Sabe? Do que Simplesmente Voltar Ao passado Sem poder Mudar As coisas Então É isso Gente Não me odeiem Por favor Se você gostou Desse react Que eu tentei Trazer De uma forma Sei lá Que vocês pudessem Entender Se inscreve Aqui no canal Deixe seu joinha Para mim Me siga Nas redes sociais Que é Tudo Sim Da Lela De Salto E olha Eu sei Que você Que está Assistindo Me vê Todos os dias Vê meus reacts Mas não se inscreve No canal Clica aqui embaixo Se inscreve Tá bom? Um beijo Tchau 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 Tchau